A música é para mim, a música é para você, a música é para todos. Olá, eu sou Eduardo Guterres, sou violonista e através do programa de Bolsas de Estudo da Cultura Artística, eu tenho a oportunidade de estudar em Nova York, em um dos maiores conservatórios de música do mundo, a Manhattan School of Music, onde eu sou mestrando em performance musical. A Bolsa de Estudos Magda Talhaferro, da Cultura Artística, que hoje beneficia jovens no Brasil e no exterior, me possibilitou ganhar vários prêmios, entre eles o mais recente, o primeiro lugar na Eisenberg Fried Concerto Competition. A preservação e difusão cultural estão no centro da missão da cultura artística desde a sua fundação, em 1912. Nesses 110 anos, o compromisso com a excelência tornou a cultura artística uma instituição cultural de referência no Brasil e no exterior. Depois de reinaugurado, o Teatro Cultura Artística vai ser um local único na cidade de São Paulo. Toda a parte da frente do prédio, incluindo a fachada com o painel do Dica Valcante e os foyers, foi preservada e está sendo restaurada respeitando todos os detalhes originais. Já as duas salas de espetáculo e as outras instalações foram totalmente redesenhadas e vão estar entre as mais modernas do mundo. Os projetos educativos, que hoje impactam mais de 10 mil pessoas a cada ano, vão encontrar no novo teatro condições para continuar se aprimorando e expandindo. Jovens como eu vão ter espaços ideais para ter aulas, participar de masterclasses e, enfim, se tornarem músicos de excelência. Em setembro, vai ter início a última fase de reconstrução do Teatro Cultura Artística. A previsão é que ele seja reinaugurado em 2024, mas a gente ainda precisa da sua contribuição para comprar as poltronas, os instrumentos musicais e os equipamentos. O Teatro Cultura Artística precisa de mim, de você e de todos. Vem ser parte desta história. Se quiser saber como, fale com a gente. O Teatro Cultura Artística é um jaar de 2019. Obrigado.